FUJA, OU QUEIME! FOGO É PARA CONTAR HISTÓRIAS, NÃO PARA DESTRUIR! PRIMEIRO LUTAMOS! HA! NÃO É DIVERTIDO? UMA MÃE DAS CICATRIZES NÃO RECUA! PIEDADE É PROS FRACOS! SEU PARCEIRO AQUI QUER O PAGAMENTO! CRÉDITO DEDICATO! SÓ MAIS UM INVERNO! SÓ MAIS UM INVERNO! Ah, isso doeu. Irmãos nascidos em batalha. É fácil, viu? Lutem para sobreviver! Esculpida no gelo selvagem. O nome eu já tenho, só preciso da reputação. Ei, Frenzy! Empunha sua fúria! Frenzy! 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 Frenzy!